Olá, nós queremos hoje falar sobre em quem nós estamos confiando. Aqui no Vale Estreito, a finalidade é compartilhar o Evangelho. E pedimos que se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda para que a plataforma distribua o conteúdo para outras pessoas. Outro dia eu me vi esperando e confiando nos homens. Eu precisava fazer algo acontecer que eu não tinha as condições financeiras para isso. Mas eu sabia que tinha amigos que podiam me ajudar. Então comecei a flertar com essas possibilidades e me vi esperando nos homens. Não é errado recorrer a quem nos pode ajudar. Se o Senhor estiver no caso. Errado é confiar e esperar nos homens e não no Senhor. No livro de 2ª Crônicas, no capítulo 16, no verso 12, há um episódio na vida do rei Asa que merece exame. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse grave, ele não buscou o Senhor, mas os médicos. O rei Asa não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E a Bíblia diz que o rei Asa morreu pouco tempo depois. A questão aqui não é recorrer aos médicos, mas confiar neles. Se o rei tivesse confiado no Senhor e recorrido aos médicos, não havia nada de errado. Mas como ele não recorreu ao Senhor e confiou nos médicos, então foi seu fracasso. A vida cristã é uma questão, antes de tudo, de confiança no Senhor. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 6, Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Tudo o que tenho visto, ensina-me a confiar em Cristo, em tudo o que não tenho visto. Em fase de seu caráter fiel, eu posso depositar toda a minha confiança nele. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, diz, Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Por outro lado, ele diz também, Maldito é quem confia nas pessoas, E que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. Em quem você e eu estamos confiando? Essa é a questão fundamental. A fé, a confiança, é na esfera espiritual o que o dinheiro é na esfera comercial. Confiar significa recorrer aos recursos inesgotáveis de Deus, Olhando só para Ele. Que tal? Espero que você pense, reflita nisso. Não se esqueça de compartilhar, Também com outras pessoas, Dar o seu like ou dislike, Inscrever-se no nosso canal. E eu quero deixar o meu abraço. Até a próxima.